Era sexta-feira, 13. Duas crianças brincavam na praça, o céu já escurecera, os novinhos já estavam se preparando pro baile e estavam passando de carro, indo pra balada. Os jovens conversavam sobre a festa que ia ter lá no... lá no baile. Ai, você tá saindo da festa que vai ter ali no baile? Não, sertanejo. Vai todo mundo. Tem que ter uma lenda de uma mulher que foi morta. Vitor, olha lá! Olha ali! Então, a lenda não era lenda. As crianças corriam e passavam por cima, por baixo, subiam, desciam, subiam no escorregador, giravam, tentavam de todas as formas se esquivar do monstro. Mas o monstro era muito forte e subia no escorregador e corria atrás e descia, até que o jovem teve uma ideia de segurar o monstro pelo pé enquanto ele descia no escorregador. Vai, capito? É um monstro! Não, não, não! Não, não! Obrigado.